Vamos ao vivo agora a Presidente Dutra com o Léo Souza, que vai trazer pra gente as informações porque 10 homens foram presos, uma quantia muito grande de dinheiro foi apreendida. Léo, bom dia! Bom dia, Jardel, bom dia a todos os telespectadores do programa Pela Manhã. Estamos falando aqui ao vivo dos estúdios da TV Rio Flores, na cidade de Presidente Dutra. Realmente, Jardel, uma mega-operação e só corrigindo um pouco você aqui, ao total foram 16, 16 pessoas conduzidas para a delegacia regional aqui na cidade de Presidente Dutra. Os mesmos estão sendo acusados de tráfico de drogas e estelionato, crimes esses que vêm acontecendo em toda a região central do Maranhão. Essa operação, Jardel, já vem acontecendo há muito tempo, onde a polícia já vinha monitorando esse bando, essa quadrilha que vinha agindo aqui nas cidades vizinhas, inclusive também aqui na cidade de Presidente Dutra. Essa quadrilha é responsável também por roubos aí de auxílios emergenciais. Sabemos que isso aí está uma febre, muitas pessoas estão tendo seu auxílio roubado e, segundo as informações cedidas pelo delegado regional e também pelo delegado geral, essa quadrilha também vinha agindo, fazendo esses crimes. Com eles foram encontrados muito dinheiro, muitos cartões de bancos e também automóveis. E olha só o que chamou muita atenção, Jardel, 300 mil reais, 300 mil reais em espécie, em dinheiro vivo, divididos em uma maleta e em um saco plástico. Com eles também foram encontrados drogas, armas de fogo e 16, 16 pessoas conduzidas para a delegacia regional de polícia civil aqui na cidade de Presidente Dutra. Você está acompanhando no momento aí quanto dinheiro, Jardel, quanto dinheiro e todo esse dinheiro era dinheiro da população. Pessoas que saem de casa pela madrugada para poder trabalhar, para poder levar o sustento para a sua família. Infelizmente aparecem esses bandidos, esses criminosos que não merecem ser chamados de cidadãos, merecem ser chamados mesmo de monstros, de bandidos e agora já estão atrás das grades. 16 pessoas atrás das grades. Quero parabenizar o belíssimo trabalho da Polícia Civil, do Centro Tático Aéreo, Polícia Militar. Tiveram participações de 18 grupos policiais, Jardel. Polícia de toda a região estavam aqui, inclusive policiais da capital São Luís, para essa mega operação. Operação que foi coordenada aí pelo delegado geral e também pelo delegado regional. Eu quero pedir aqui para você, para a gente ouvir o delegado regional, doutor César Ferro, que vai trazer mais informações sobre essa mega operação, Jardel. Parabenizar todo o sistema de segurança pública do Maranhão pela esposa operação e pelo apoio que sempre tem nos dados, na pessoa do chefe do anil, o delegado geral adjunto operacional. Foram cumpridos esses mandatos, como vocês já sabem, 21 mandatos de busca e apreensão, levantados lá pela equipe da doutora Renata, em Dom Pedro. E a participação nossa foi dar total apoio e requisitar esse apoio também da nossa cúpula da Polícia Civil, que prontamente nos atendeu, como sempre tem feito. E esse trabalho de todo o sistema de segurança pública vem para complementar a cereja do bolo do trabalho que já é realizado, desenvolvido, o excelente trabalho pela Polícia Civil e Militar de Presidente Dutra, como vocês têm acompanhado. Então, como o doutor já falou, o trabalho será dado continuidade, e não só em Presidente Dutra, como nas demais cidades que fazem parte dessa regional, e será intensificado. Então, a Polícia Civil, as equipes de São Luís, que nos deram esse apoio hoje, que se continuarão aqui na nossa regional. E eu tenho certeza que, com a intensificação desse trabalho, os índices aqui da nossa cidade, que já vem diminuindo nos últimos anos, irão diminuir ainda mais e conseguiremos resultados muito melhores. Foram apreendidos vários objetos. Foram apreendidos dinheiro, armas, cartões de banco, retiros, cartões de senhores idosos. As pessoas retinham esses cartões para tirar o benefício deles, sem que eles soubessem. Alguns eram até ameaçados. Foram apreendidos veículos, motos, carros. E ficaram lá, alguns ficaram na delegacia de Dom Pedro, que a gente não teve como trazer nesse momento. Então, foram objetos de todos os tipos. Também houve apreensão de drogas, exato. Só que esse procedimento foi feito lá no município de Dom Pedro. Como foram presas várias pessoas, foram vários flagrantes, a gente dividiu uma parte que foi realizada lá no município de Dom Pedro, por uma questão de logística, e a outra foi trazida aqui para o município de Presidente Dutra. Foi feito o trabalho, agora foram apreendidos esses objetos. Essas pessoas foram presas, quem tinha mandado foi preso. E a partir daí, a investigação seguirá seu curso, né? Sobre o comando da Polícia de Dom Pedro e também com o apoio da Regional de Presidente Dutra. Negócio foi sério demais aí, viu? Aqui na região do Maranhão, Léo, conta pra gente mais detalhes ainda sobre essa operação. Como você falou, foi 16, porque ontem a gente tinha a informação de 10, né? Mas a polícia continuou as investigações, conseguiu prender mais pessoas. E aí, a polícia colocou todo mundo atrás das grades, hein? É isso mesmo, Jardel. A polícia, de primeira mão, conseguiu prender 10 pessoas. E depois continuou ainda fazendo algumas diligências ali pela região, algumas buscas. E conseguiu encontrar mais 6 indivíduos. Inclusive, esses indivíduos, alguns deles, já tinham mandados de prisão, expedidos pelo tribunal aqui na cidade de Presidente Dutra. Esses foram encaminhados de imediato para o presídio aqui da cidade de Presidente Dutra. E outros foram até presos em flagrante delito. Os presos foram encontrados com drogas, com armas de fogo e também com a grande quantia em dinheiro. Vale ressaltar que essa operação não vai parar. Os policiais permanecem aqui na cidade de Presidente Dutra. Vão continuar com essa operação denominada Presidente Dutra Segura. E essa operação acabou que se expandiu por outras cidades. Não ficou só aqui na cidade de Presidente Dutra. Porque as informações é que esse bando, essa quadrilha, estava alimentando o tráfico de drogas aqui em toda a região. Então a polícia conseguiu chegar, mesmo na raiz, conseguiu chegar aí no local onde era o movimento de distribuição. Muito dinheiro apendido, 300 mil reais, muita droga. Vocês viram ali que carro de luxo também, porque é muito dinheiro envolvido, Jardel. Muito dinheiro. E é um crime mesmo que já vinha acontecendo há muito tempo. A polícia sempre no encalço, tentando desarticular toda essa quadrilha. E graças a Deus, graças ao belíssimo trabalho de toda a polícia que fizeram essa operação em conjunto, conseguiram desarticular toda essa operação. Jardel, quero pedir permissão para você também, para a gente ouvir o delegado-geral, que também vai trazer mais informações sobre essa mega operação. Operação. Doutor Danilo, acompanhe com a gente. Na manhã de hoje foi deflagrada a operação pelo Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão, a Operação Presidente Dutra Seguro, cujo objetivo é dar cumprimento a mandatos de prisão, tanto na cidade de Presidente Dutra e região. Tivemos hoje cumpridos aproximadamente 20 mandatos de busca e apreensão domiciliar na cidade de Dom Pedro, e prisões temporárias também naquela cidade, prisões preventivas. Com o resultado da operação, uma parcial, nós já temos seis prisões em flagrantes, dos quais foram presas oito pessoas, e dos mandatos, já foram atingidas dez pessoas presas. Elas estão sendo conduzidas aqui também para a sede da Regional do Presidente Dutra, local em que permanecerá à disposição da Justiça. Além disso, é um trabalho em conjunto, que foi determinado pelo Sistema de Segurança, da Polícia Civil com a Polícia Militar. Hoje, pela manhã, tivemos o início pela Polícia Civil, a qual ficará sediada aqui na cidade de Presidente Dutra, para fazer outras excursões, e também teremos um trabalho da Polícia Militar. Esse trabalho visa trazer uma tranquilidade maior para a cidade, uma segurança para todos aqui que residem na cidade. O alvo que foi encontrado com essa pontinha foi trazido aqui para a cidade de Presidente Dutra, local em que vai ser autuado, foi encaminhado agora para o banco, para ser contabilizado toda essa pontinha que foi encontrada na casa deles. Os que já foram autuados, que foram em torno de oito pessoas, já estão sendo trazidos para o presídio, e os que estão sendo dado cumprimento aos mandatos de prisão temporária e prisão preventiva, já estão sendo encaminhados para o complexo penitenciário. É uma operação que irá permanecer aqui na cidade de Presidente Dutra, um trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, que se estenderá durante toda a semana e demais dias. O trabalho que foi desenvolvido na delegacia de Dom Pedro, foi visando combater o tráfico de drogas. A investigação foi por lá desenvolvida, foram representados por esses mandados de busca e apreensão, visando apreender objetos indígenas, dentre os quais materiais entorpecentes. Também ressaltando que, quando o cumprimento dos mandados, foram empregados mais de 80 policiais civis e uma equipe do Centro Tático Aéreo, sediada aqui em Presidente Dutra. Esses policiais civis, tanto aqui da regional, das cidades de Tutu, Dom Pedro, Colinas, quanto de outras cidades, das regionais de Caxias, Timor, Imperatriz e da unidade da SENARC em São Luís e do grupo de resposta tática GRT, também sediado em São Luís. Olha aí, falou de Caxias, a nossa região também aqui de Timor. Então, essa operação, meu amigo, está com a gente aí direto ao vivo de Presidente Dutra. Léo, realmente está dando o que falar, hein? É verdade, é uma mega operação, uma resposta para toda a população, não só aqui da região, como uma resposta para a população de todo o estado do Maranhão. Um belíssimo trabalho aí, em conjunto, como eu venho falando para vocês, policiais de toda a região, inclusive também da capital, São Luís, e conseguiram apreender e tirar de circulação armas de fogo, drogas, e conseguiram também recuperar muito dinheiro. 300 mil reais é muito dinheiro, Jatel. E só lembrando que essa quantia de 300 mil reais, com certeza deveria ser muito maior, devido a esse crime que eles vêm cometendo em toda a região. Com certeza já foi gasto muito dinheiro, mas a polícia conseguiu tirar de circulação esse bando, essa quadrilha que vinha realmente cometendo todos esses crimes. O delegado relata também que já encontraram pessoas idosos que recebem algum benefício, falando que tiveram seus cartões subtraídos por esses indivíduos. Então, aí, mais um crime que vem para a costa desses bandidos, desses indivíduos que agora estão atrás das graves. Mais uma vez, parabenizar o belíssimo trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar, Centro Tático Aéreo. Quero mandar um abraço todo especial para o delegado regional, doutor César Ferro, o delegado geral, doutor Danilo, o comandante do Centro Tático Aéreo, que é o nosso amigo Elias, que também está em Semedias Sócios para combater a criminalidade, e o Major Senilson, que é o comandante do 18º PPM aqui da cidade de Presidente Lula. Um belíssimo trabalho. Você acompanhou aí, Jardel, e todos os telespectadores do programa Pela Manhã, e essa operação realmente foi uma operação aí que vai ficar na história, viu? Ok. Léo, muito obrigado pela participação ao vivo aí de Presidente Dutra. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí na região também, que agora é parceiro aqui do Pela Manhã. Um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira, e um excelente final de semana. Um abraço! Valeu, Jardel. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos os telespectadores. E quem quiser acompanhar o nosso trabalho também, vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Basta procurar no YouTube TV Rio Flores, Presidente Dutra, e vocês vão acompanhar todas as informações aqui da região central do Maranhão e de todo o estado. E podem acompanhar também toda a nossa programação ao vivo de segunda a sexta-feira. Muito obrigado, Jardel. Um bom dia para vocês. Estamos sempre às ordens. Um abraço, meu irmão. Bom trabalho para você.